Fala ai Afonso Mandei, mandei um abraço pra ele Já falou que foi ele Eu nem... nem percebi atenção Rapaz, jogo de forjar, a foda era o... era o... Custavania, Cust of Darkness, F2 Você tinha que matar um... você tinha que matar um certo mob Que topava não sei o que pra poder pegar o item pra fazer arma Caralho, amigo E aí, o Ramones, só salivando pelo Metal Gear? O outro... É verdade que em vez do One to Down, você já não pega o Metal Gear e já faz a pré-venda dele O Ramones já pegou já, pô O Ramones tá viajando mesmo, você não tá comprando mesmo não, esse magrelo filho da puta Ei, vai tomar na cu, viado Já comprei já o Metal Gear, eu até falei na live que eu não ia comprar o One to Down porque... Ia ficar sem dinheiro pra comprar o Metal Gear Eu lembro disso, mas eu não sabia que você tinha comprado Só tem uma diferença de poucos dias entre o One to Down e o Metal Gear Eu não ia ter como o Patreon juntar 250 conto de novo Isso eu lembro Tempo Aí eu comprei já o Metal Gear, só que eu tô comentando o seguinte O... O nome do rapaz, o Diego Lobato, inscrito aí do... Da gente aí do canal Diz que... Se propôs a pagar o One to Down Aí vão aguardar pra ver se vai enrolar direitinho Se enrolar, show! Fazer a live aí, dar aquele agradecimento especial pro puto Mas também se não rolar não tiver como A gente joga o Metal Gear, eu aguardo um pouquinho mais e joga o Metal Gear É amigo O patrão aí vai receber aquele look especial do Ramone Não, eu vou mandar o oco do Bruno lá e a cobertura do Adilson pra ele ficar logo nervoso O que é macho? O que é macho? Aqueceu o nudes do Ramone tirando a camisa É... Aquela live lá... O final daquela live foi só a amostra, é lá Caraca, meu Os cara como... Ramone me to, Ramone me to É o... Chakan Não é terror, é mais suspense É tipo a mistura do Heavy Rain com... Alguma coisa... Parada de suspense E o... Antidão Antidão Ah Tipo... Pelo que falar não... Antes de você começar o jogo você responde um questionário Antes de começar o jogo faz o que? Você responde um questionário pra tipo... Ele saber do que você tem medo Tipo... Aranha... Escuro... Aí você vai ficar mais presente pro jogo Pra tipo... Amedrontar Aí... Marca tudo Você tem medo de tudo Aí o jogo fica zoeiro, amigo Aí que tá... Se você falar que não tem medo de nada Ó... Vou dar o kit aqui, ó... Já salvei... Vou dar um kit aqui... Pra ver esse bagulho da DLC aí, ó... É onde aqui? No downloads? Isso... Dá o download e vê se tem alguma coisa lá dentro Tu... Tu não consegue selecionar nada Só vê se tem escrito lá, tipo... Os nomes... Acho que são seis nomes Que seriam as DLCs Ah, então... Eu vou esperar aparecer aqui, então Finalmente... Tem o que... O Guilherme Deltoro falou pro... Um... Coisa aí? Não vai trabalhar mais com games? Foda-se É, isso mesmo Foda-se Fala aí, milagre, viago É, vei... Tudo que o cara... Olha aí, o Rodolfo A versão que o Amunho comprou Não tem... As DLCs não, vei Acho que não era a versão Game of the Year, Ramone? Acho que era, sei lá. Acho que era, amigo. Acho que era, vai tomar, louco, velho. Eles mandaram o link pra mim e eu comprei o bagulho. Tava barato, pau no seu cu. Então... Que é isso, amigo? Você não tá conseguindo achar as fases porque tu não tem as DLCs, velho. O vendedor te sacaneou. Não tem como comprar a DLC, não? Comprar a DLC, tá ligado? Não, mas comprar a DLC agora, essa altura do campeonato, não rola, não. É mais fácil o Ramone guardar dinheiro e poder comprar o Fallout 4. É? Só continuar o jogo, mano. Olha o foco. É, mano. Que merda, hein? Enquanto for jogar Metal Gear, bota o tapa olho numa badana. Só pra acompanhar o coisa. Eu sou uma puta, por acaso. Pelo que... Pelo que eu pensava te falar, é. É, amigo. Quando tu for jogar Metal Gear, tu vê aí porque o... Nesse Metal Gear não é pro Big Boss tá usando faixa na testa, não, viu? O seu eu não sei, mas a dona Ramona é puta sim, amigo. Ah, ele tá com o negocinho na testa. A dona Ramona, amigo. É porque no último jogo, o... O Peace Walker... Na última animação, ele tira a faixa dele e joga no mar. Ah, é? Não é pra ele ter... Não é pra ele ter... A faixa no segundo jogo, senão vai ser... É porque vai ser um furo de... De roteiro. Isso aí como? No meio do inferno, maluco. Furo pior do que ele mirando com o olho de tapa olho não tem, meu amigo. É, eu vi isso também. Ele faz isso no Brasil também. Puta que pariu. Pô, mas eu joguei a versão de novo HD. Ele não tá mirando com o olho do tapa olho não, pô. Ele bota tipo a cara toda em cima do... Da sniper e olha com o olho bom dele. É, eu vi aqui agora, velho. O cachorro atacando Ramon e o bicho tomou uma basura. Perdeu uma perna no braço. O cara morreu, velho. O ruim do Fallout é que não dá pra fazer personagem gordo. No jogo nenhum dá pra fazer personagem gordo. Ia ser uma desvantagem, amigo. O cara não teria histamina pra correr, velho. Ia ser fixa e praticamente não tem. Não, pô, mas... O cara ia ficar cansado... Iria ficar cansado mais rápido. Tanto correr, amigo. Mas tinha que poder fazer gordo, pô. Seja discriminação com os gordo. O que é isso, amigo? Não sei pra quem você tá falando de Grey Fox. Eu não tô falando isso, não, pô. Talvez o Grey Fox apareça nesse... Não, pera. É, talvez o Grey Fox apareça nesse... Nesse jogo. Que o Big Boss salvou ele. O Grey Fox, assim... Ele antes de ser o Grey Fox, né? Não, tipo, o Grey Fox... Ele foi resgatado pelo... Pelo Big Boss em algum lugar. Eu não lembro onde que foi. Esse pretopé deve mostrar onde. Rapaz, eu queria saber daquela quiet... Aquela mulher, ela é o quê? Eu não sei. Eu acho que ela vai morrer, porque... Ela não tem citação de nada mais pra frente. Porra, velho. Caralho. Porque não... Nos vídeos que já saíram de Metal Gear... O Snake fica falando lá. Que tipo, fica o Miller querendo matar ela. Ele fala... Não, vamos deixar ela comigo e tal. Mas... Ela sabe... Ela sabe a localização da nossa base. Mas se um dia ela tiver que morrer... Eu vou apertar o gatilho. Então... Como ela não aparece em jogo mais pra frente... Eu acho que o Snake vai matar ela mais pra frente. Ou então... Ou então... Ele vai falar... Não... Ela se escondeu... Ou... Na verdade ela ainda tá viva... Sei lá. O... Vai acontecer que nem no Metal Gear Assis 2. A mulher que te acompanhava... Ela... 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 Assim... Trocou de listar de tal. Que o... O próprio Kojima falou, velho. Que ele criou a Quiet daquele jeito lá. Porque ele queria ver cosplay dela. Caralho. Caralho. Ô Ramon, tu viu... O... Action Figure dessa Quiet? Ela tem o... Os peitos de... De... De borracha maleável. Tô ligado. Só pro... Só pros poeteiros ficar... Ficar saliente. Esse aí eu vou até fazer pra agenda. Lua. Sniper sempre são mitos no Metal Gear. Pois é... A... A Sniper Wolf lá. Falar que ela podia ficar... Semanas... Sem se mexer no mesmo lugar. Enquanto... A presa não saísse do lugar e tal. Sniper Wolf. Tem uma do Metal Gear Solid 2. O The End do 3. Que mais? Porra. O The End quem que é? É o velho? É o velho. É o velho. É o velho da cadeira de rodas? É o velho da cadeira de rodas? Aqueles quantos caralho? Aqueles quantos caralho? Eu lembro que... O bicho consegue fazer fotossintese e tal. Caralho, velho. Peguei o camuflagem dele, velho. Peguei o camuflagem dele, velho. Ele como? Oxi. Uma vaca te atacando? Que porra é essa? É o Praming, né? Nunca vi essas vacas atacando ninguém, velho. Mas elas atacam sim. Nunca vi. Caralho, vaca curtiu. O que? É o Braming o nome da... Braming. Algumas. Diferente. O que que eles ta falando mesmo de sniper ai? Do... O Rodolfo cantou alguma coisa? Não sim. Foi do... Que você era o velho. Do Metal Gear 3. Ah, é o The End. Sim, sim. É o velho. É... É... Tem um esquema de pegar a camuflagem dele lá. Lembra? Você tinha que render ele. Você tinha que acabar com a estamina dele. E render ele. É... Não, velho. Não precisava nem acabar com a estamina não. Era só render ele nele. Nossa. Eu fiz isso no detonado que eu fiz. E você ouviu a Galaxi News Radio. A Luz... É uma das coisas que eu mais gosto é com eles. Tipo, dependendo, você pode ficar aqui com horas. A primeira vez que eu joguei, velho. Puta que pariu. Eu fui tentar salvar. E fui tentar jogar outro dia. Só porque... No jogo, quando você salva, quer dizer que o Snake foi dormir. Aí quando você volta a jogar, já ta na animação. O Snake acordando e tal. Quando ele tem vídeo acordado, toma um tiro na cabeça, velho. Tranquilizante. Aí o velho te carrega lá pra prisão. Aí tem que fazer o caminho todo de volta. Até chegar na luta de novo. Cara, uma coisa que... Eu perdi a paciência de procurar é os sapinhos lá. Não. Eu fui... Eu vi tutorial na internet pra poder pegar. Eu peguei todos e... Peguei Stealth. É chato, velho. Tem muitos escritos. Não, mas mesmo com tutorial, com mapa, puta. Eu perdi a paciência. Os mais chatos mesmo são... Na última parte que você tá na moto. Você tem que atirar um... Umzinho em movimento. É... É... Caralho. Pior, foi pra fazer o tutorial do Metal Gear Solid 4. Pra ganhar a roupa do Altair do... Assassin's Creed. Você tem que matar 50 caras na faca sem ser visto. Não, acho que não era 50 não. Não lembro. Acho que era 20. Acho que é 25, eu acho. É 25, eu acho. Lembro. Mas é chato pra caralho. Pô, quando... Tem várias formas de matar ele, né, velho. O maneiro do Metal Gear é essa parada. Sim, mas esse esquema de matar ele de velhice eu nunca gostei não, velho. É meio sem honra. Até o Snake fala, velho. Pô, velho. Foi muito sem honra, não tem matado e tal. Eu nunca consegui, mas também nunca tentei. É, mas é engraçado. Ele dava um tiro de snipe na cabeça dele na primeira aparição que ele fazia lá. Na cadeira de rodas. Na cadeira de rodas. Isso dá até um troféu se tu matar ele, né? Na época eu não tinha troféu pra isso, não. Não tinha troféu. Sim, no PS2. Eu nem... Eu nem sabia disso no sentido de... Não, eu até sabia, mas eu nunca... A área lá do... Se ele já tiver morto, a área dele fica cheia de carinha depois. Nunca gostei não. De que? Prefiro enfrentar ele mesmo. É, fica comum. Tem vários caras na área que ele... Que ele ficava. Se você matar ele... Os soldados do Ocelot. Ficam lá na... No lugar. Caralho. Eu prefiro enfrentar ele mesmo. Pô, essa... Ele foi mais difícil que aquele... Ah, o Link tá... Postou um... O Link aqui falando que tem uma galera já... Jogando Metal Gear 5. Que vazou. Ah, deixa. Eu fiquei... Eu sabia disso também, ó. É... Primeiramente eu vou jogar a versão... Da loja de torrent. Que tá mais barato. Hum? Não, eu tô querendo jogar no PS4. Na versão de torrent mais barata, amigo. Tem versão pra PS3 e tal, mas eu vou... Eu vou esperar... Jogar no PS4 mesmo. Não, não. Eu quero saber o que vai acontecer. Quero saber o que vai acontecer. Quero saber o que vai acontecer. Não sei, velho. Talvez eu espere. Talvez não. Mas eu quero jogar no PS4. Eu quero saber o que vai acontecer com aquele filho da foto do Cypher. Não, é. Antes de comprar... Eu quero esperar sair um pack pra sair os dois jogos. O... O Ground Zero e o outro. Que eu não quero comprar um jogo separado, não, velho. No PC já vem os dois. Ah, no PC? É. Vocês já estão ligados que o Big Boss vai ficar... Uma cacetada de ano lá congelado, né, velho. Sim, 10 anos, eu acho. Que a gente vê isso no... No... Até encontra ele no Metal Gear Solid 4. É. Ele fala que ficou congelado. Porque... Houve um negócio com ele, não foi? Então. Provavelmente a gente vai ver o que aconteceu. Como é que foi o bagulho, né? Sim, eu... Eu não... Eu tô jogando de novo o Metal Gear 4. Eu tenho que ver... Porque eu não lembro direito. Eu sei o que ele fala. E depois que ele enfrentou o Snake pela última vez, Pegaram ele e congelaram ele. Ele ficou tipo... Porrada de tempo mesmo. Congelado. É porque... Não, é porque... Eu vi... É porque ele ficou... A última vez que ele enfrentou o Snake, O corpo dele ficou muito... Como é que é mesmo? Machucado, eu acho. É, é pra... É pra... É pra não... Pra assim... Deixar ele novo em folha, Congelaram os riscos, né? Mas isso aí foi tipo... O maior escondido. Tanto que... No Metal Gear 4 tem um corpo lá que falam que é do Big Boss. Só porque na verdade é do... É tipo... É o corpo do... É o corpo do... Do Sol e do Snake. Pra quem não sabe, eu queria dar a puta do 2. Como funciona... Como funciona... Ah... Pedro... Nunca entendi esse CQC. É... Sei como... Não sei como funciona... Como assim o... Pedro... Tá querendo saber o que é o CQC? Ou... Tá querendo saber como que faz o CQC no jogo? Ah... E ele subiu uma porra dessa. Porque... O CQC foi uma técnica criada junto com o Snake e a The Boss. No... No... No Metal Gear 3. Tipo pra... Técnica de... De milícia. Pra... Pra batalha em... Curto alcance. Aham. Mas basicamente só quem usava era The Boss e... É quem mesmo. Aí o Snake... Aí o... O Snake quando virou Big Boss e começou tipo a... Treinar uma galera e foi ensinando isso daí. Peraí. Como faz CQC no jogo? Aí depende em qual jogo. Formas de CQC... É... No caso... Eu vou... Eu vou falar o exemplo do... Do 3. É... Ou você fica dando bolinha e vai batendo o cara. Ou então... E CQC é o seguinte também de você agarrar. Chega atrás do cara. E tipo... Se ele... Sem ele te ver você... Dá... O... O soco. O que seja o botão do soco. E segura. Que ele vai agarrar o cara. Aí se você... Apertar pra frente... Apertar e soltar a bola. Ele vai jogar... Empurrar e jogar o cara no chão. Aí só você mirar a arma nele que ele vai... E vai se render. E aí tem uma porrada de forma. Se você... Apertar pro lado. Enquanto se... Ele... Você tiver segurando o cara. Ele vai jogar o cara... Perto de você do lado. Uma porrada de coisa. Parece que tem um tutorial, pô. Chega ali no Ground Zeroes que tem como você... Arremessar o cara. Arrobar o cara... Arrobar a arma do cara e usar contra ele próprio, véi. Porra, mas... Eu nunca joguei esse... Esse Ground Zeroes nem o outro, né. Uma parada nova... Que... Não mostro nos outros jogos... É que o... O Big Boss... Ele não tem um braço, né. Ele tem aquele braço biônico lá. Tanto que no... No quarto... O bicho tá tipo... Sobretudo e logo. Então não dá nem pra ver. Pudeu tudo aqui. Ah... Vadi as baratas na minha volta. Que merda. Rapaz... Será que vai ter aquela... Mas ele perdeu o braço... Tem aquela explosão no Ground Zeroes. Sim, sim. Mas tipo... Na frente... Tipo... Nos jogos antigos... Não tem citação nenhuma de eles. Cujinho deve ter implementado. Só pra deixar dela mais, sabe. Ah... Aquele corpo inteiro lá do... 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 Big Boss lá. É tudo modificado, véi. Várias paradas sintéticas, véi. Ô... Pedro Carlos. Depois dá uma olhada no... No Metal Gear 3. Que em algum lugar lá... Tem tipo... Tutorial de golpes. Ele mostra tudo pra você... Como que faz esses golpes. Ele mostra tudo pra você... Como que faz esses golpes. É dentro do... Lá no menu. Tem êxtase e tal... Pra você poder ver como que faz. Não sei. É isso aí, amigo. É isso aí, amigo. É... É... Ele não tem um... Ele não tem o sexto sentido não. Ele tem o cu sentido, né. O cu sentido, né. O cu sentido. O sentido traseiro. Tá sentindo. Se não a Ramona fica... É... É... Já passou da meia-noite. O Ramone vai ficar nervoso, hein. Ah, já tá salvagem, filho. Essa hora. É, amigo. Já deu... Já deu meia-noite, amigo. Tá dando bot. O Ramona tá em ação. Vai tomar no cu você... Cuidado. O Bruno. Que é isso aí? Caralho, eu fiz nada. Tá dando que... Já fica na disciplina, filho. Falou igual que é criança injustiçada. Mas eu não fiz nada. Cê tá me xingando por quê? Que isso, amigo. Puta, sabe o que que me lembrou isso? Aquele episódio do pica-pau, daquele carinha que dá uma risada escrota? Sabe o que é? Tem. Tem não, velho. Tem não. Tem não lembra, não? É muito episódio. Que um menino aí tá põe um... Põe um cartaz de procurado. Tá procurando um cara que toda vez que o pica-pau se fode, ele dá uma risada muito escrota. Build, build, rica, sei lá. Não. Não, não. Caralho, eu vou achar o vídeo e mandar pra vocês. Tem que ser mais específico, velho. Tem muito episódio, velho. É, velho. Tem a pica-pau pro mês. Eu também não entendi, não. Quais são esses links? Eu não entendi muito bem o... Como que o Liquid conseguiu só através do braço implantado no ocelote, dominar o corpo dele e sobrepujar a consciência dele, do ocelote com a dele, velho. Pois é, velho. Não dá pra entender. Tem que ter uma... Tem que ter uma descrençazinha, velho. Pra poder acreditar nessas paradas. É porque Metal Gear não é só tecnologia e tal. Rolam também as paradas de... Sobrenatural. É, é uma espada fictícia doida, velho. Ó, vou mandar ainda antes de explicar pra vocês. Kojima... Ô, Rely, você vai comprar PS4 mesmo? Kojima esgote. Não, não, mano. Por agora, não. Eu tô falando que eu quero jogar... Eu queria jogar o Metal Gear novo no PS4. Mas eu não tenho prazo pra... Pra comprar um PS4, não, porra. É porque tipo... Não, você falou que tava querendo comprar um PC. Não, PC, entendi. Você falou no PS4. Mas PC... Não, eu falei PS4. Porra, caralho. Mas você que tinha falado PC, porra. Você que tinha falado outro dia... Tava querendo comprar um PC. Sim. Pra trabalhar e pra jogar. Aí você falou aqui na live que tá querendo jogar o Metal Gear novo no PS4. Aí eu não entendi. É porque eu sou capitalista, cara. Você tava querendo comprar um PC, mas tá querendo jogar o Metal Gear novo no PS4, entendeu? É porque eu sou capitalista, porra. Porra, o Cláudio, automata... E. Como é que é que é o Sinho? Como é que ele faz? Ah, só. Agora eu vou deixar a risada aqui... Então, é a mesma coisa que ele fala no final do episódio quando a Mini prende ele... E. Mas eu não fiz nada! A Toma Lopô, negra o pé. Agora eu não fiz nada... A voz que o Bruna fez foi igualzinha, igualzinha. Maneiro. Tô preso. Ah é, pra quem perguntou, o... Tá virado um outro, Bruna. É o Big Boss, Liquid, Solid e os Sólidos. Aham. Tá virado um outro amigo. Tá virado um outro amigo. Clones, né? Do Big Boss, que é o... É. Que é o Snake original. O Solid é o Snake que o Ramon mais gosta. Porque ele gosta da cobra sólida. É. Por isso que geralmente quando você tá conversando... Quando você tá conversando com um fã, é meio chato você falar... Ramon, T, Snake, IT. Snake. Porque o Snake é o Big Boss. Solid Snake que é o... O Snake mais jovem. Aí tem uma galera que fica... De que que você tá falando? Quem joga no PC, eu fiquei sabendo... Que um dia depois do lançamento na Steam... O Pirate Bay vai fazer uma promoção histórica aí, véi. Ó. Um dia depois de lançar na Steam, véi. Ó. Com certeza. Aqueles caras espertos, tá ligado? Que não comprar na Steam... Um dia depois ali vai já ter um... Com super desconto. Só fora de comprar no PC, que é tipo praticamente um ano depois que vai liberar o online. Doideira, amigo. Ah, eu vi isso aí seis meses depois, né? Atenção não, a gente espera pra mostrar... Aí o Felipe tá falando aqui, ó. Live do PDA e Zuma. O que ele faz da vida? Isso porque ele vai fazer horário fixo para as lives, né? Pois é. Eu falei horário fixo. A partir das quatro da manhã. Não, ele vai falar é fixo, mas é depois da meia-noite. Gente, vocês não tão entendendo. É porque durante o dia ele tá dormindo, né, gente? Durante o dia ele dorme e durante a noite ele fica de plantão esperando os caras virem buscar os currículos na casa dele. O Pedro Caldas. Ele tá procurando emprego, ele deixou os currículos em casa e fica esperando. Caralho. Não é só o Solid e o Liquid não, porra. Os sólidos também é clone. São três clones. Cara, um dia no WhatsApp que eu vi o Fabiane dando dica pro PD de como o PD pode arrumar emprego, velho. Eu falei, eu não vou falar nada não, senão eu vou ser radical, velho. Fabiane? Caralho. É, dando dica pro PD de como arrumar emprego, velho. Falei, caralho, o mundo tá acabando, velho. É, uma parada que o GetCetter falou aí é que a história da Metal Gear é complexa pra caralho, velho. Muito, muito, muito. Tem um PDF, velho, que vai contar uma história de todos os Metal Gear, velho. Então eu ia falar disso aí agora, velho. Eu vou ler essa porra aí. Eu lembro que eu li esse bagulho do Naked Snake e tal. Eu tava esquecido da história, velho. Eu tô vendo aqueles vídeos lá do Games Rules e ele tá me dando umas lembradas do mundo maroto. E até coisa que eu não sabia, porque o bicho, além de contar a história, ele explica. Eu leio sabe aonde? No Metal Gear Wiki, que é o Wikiped do Metal Gear. Pedro Carlos tá falando que o Cobra Solid é o predileto dele, hein. Hum. Hum. Eu também gosto do Solid Snake. Ele derrotou o Big Boss duas vezes, velho. Você gosta da Cobra Solid, amigo? Ele derrotou o Big Boss duas vezes, velho. E a segunda vez que derrotou o Big Boss foi só com uma latinha de Jet e um isqueiro. Caralho. Mas isso aí que é foda, velho. Nos jogos antigos, você acreditava com o Big Boss sendo um vilãozão. Aí agora como você tá jogando vários jogos com o Big Boss, você tá vendo que não era bem assim. Porque no Metal Gear 4, o Snake tá tipo mó palma andada. Ele faz as paradas e tal, mas no final do jogo vê que não é bem assim. Tudo que o Big Boss tá fazendo é pra não ser igual a The Boss. Os caras falando que a mãe gosta da Cobra Solid, né. Se fodeu pelo país dela e ela foi vista como vilã. Tipo, ela morreu pelo país e mesmo assim ela é tida como escrota. Aí já... Por isso que o Big Boss criou a nação lá dele, o Sunset Frontier. Militares, Sunset Frontier. É. Criar tipo os militares sem um objetivo. Porque se vendem... Hummm... O Bruno é... Pica na língua? Ô filho. É? Não sei nem bastante a língua. É pica na língua. Como é que é? Nada disso aí, Bruno. Nossa, como é que é, velho? É pica na língua? Como é que é? Nada, velho. O Bruno, você não agiu, dele? Que porra, né? O Bruno, como é meu filho, me doa, amigo. Não, eu me doa, amigo. Não, eu me doa, amigo. Marca o tempo aí, filho. Me doa. Aí como... O Bruno é pica na língua. Cê gosta da pica na língua mesmo, Bruno. Nada disso. Que é isso? Cê não ajuda os amiguinhos, hein? Tá aí vendo. A remake de Metal Guia 1 e 2, acho difícil. Muito difícil. E agora eu gosto de tá pica na língua, amigo. A Konami tá sozinha agora, talvez eles façam. Gostas das aqui agora? Talvez a... Não sei. Talvez eles façam. Esse Bruno tá islamico, amigo. Calma a boca, Wilson. Eu tenho tempo aí que o... Que é isso, filho? O Kojima, ele quer refazer o Metal Guia 1 e o 2. Ele queria, né? Ah, agora não vai sair mais. Mas aí a própria... Aí a própria Konami pode fazer. Não, Gostas. Eu acho que eles vão lançar o jogo completo mesmo. Tanto que o... O Kojima fica um... Fica um bom tempo trabalhando com eles. É depois que tiraram ele. Acho que o jogo vai ser lançado completo mesmo. Hoje em dia tá mais fácil apostar que os caras vão fazer remake do que jogo novo, velho. Sim. Tanto que a Konami... Aposto? Será que eles vão fazer remake do... Do Metal Guia 1 e 2? Eu ia falar que não, mas... É provável que talvez façam. A Konami tá sozinha agora? Os caras hoje em dia, velho. Os caras hoje em dia, velho. Eles perderam aquele... Aquela vontade de criar novas, né? Grandes novas franquias de novo, velho. Os caras, por exemplo... Eles descobrem que tem uma franquia de sucesso, velho. E eles levam a franquia de sucesso ao fracasso. Porque os caras... Eles exploram aquela franquia até esgotar ela, velho. É foda. Antigamente não, velho. É isso aí. Não, não. Calma. É porque antigamente as empresas começavam e tinham que fazer uma parada... Nova, legal, pra eles poderem ter um nome. Agora as empresas têm um nome, mas eles só querem dinheiro. Ah, foda. Eles tão investindo na mesma parada. Remake, o caralho. Isso volta no esquema do filme do Resident Evil que a gente tava falando. É uma merda. Mas que dá dinheiro pra caralho, dá. Todo ano. Sempre quando sai filme, é sucesso de bilheteria. É o filme com mais arrecadação de dinheiro, o Carabia 4. É uma merda. A gente acha uma merda, mas dá dinheiro pra eles. E eles não vão parar. Quem manda se viver num mundo que cada vez mais tem imbecil? Esse é o que dá. Fazer o que, né? É porque isso é foda mesmo. Porque a gente acaba caindo nesse vício, né? De ficar cada vez pedindo mais do mesmo, né? É tudo, né? A gente tem que exigir que os caras criem novos jogos, né, velho? Isso é pra tudo, velho. A gente também gosta de uma franquia e fica querendo que o cara faça 10, 20, 30. É pra tudo. Isso pode entrar até em youtuber também. Youtuber do, sei lá, Minecraft. O cara fazer CDJ, essas paradas, sempre vai dar lucro pra ele. A ideia da mesmice e me dar dinheiro dá comodidade pra pessoa. Aí eles não tentam inovar e fica sempre naquela mesma. Por isso que você vê, tipo...